Quero já também aqui deixar as minhas felicitações e o meu agradecimento a todos os catequistas pelo seu dia. Então, parabéns a todos os nossos catequistas, que Deus os ilumine e fortaleça cada vez mais em sua missão. Muito obrigado pelo seu ministério, pela sua doação. Sem dúvida, como eu dizia ontem, o Ministério da Catequese é o mais importante, sem dúvida, porque é responsável de transmitir as alegrias do seguimento do Evangelho. Então, parabéns a todos vocês. E eu quero aproveitar, além daqueles livros que foram ditos, eu tenho mais alguns, não dá para a gente elencar todos. Mas tem um livro, que agora nós vamos entrar no mês de setembro, Setembro Amarelo, de Combate ao Suicídio. Então, eu escrevi um livro junto com um pastor que chama Quando a Vontade de Viver Vai Embora. É um livro que vai tratar sobre a perda do sentido da vida. E essa pandemia, se a gente já tinha um índice alto de suicídio, de pessoas em depressão, essa pandemia, com isolamento, fez com que muitas pessoas também aflorassem esse sentimento. Então, para aqueles que têm alguém na família e quiser uma mensagem de apoio, de fortalecimento nessa hora, indique esse livro que foi publicado pela Paulus, Quando a Vontade de Viver Vai Embora. Então, fica aí sugestão para vocês. E eu falava da Didaqué ontem, que foi o Catecismo dos Primeiros Cristãos. A Vozes também publicou essa coleção, Clássicos da Iniciação Cristã. E o primeiro volume dessa coleção é a Didaqué, a Instrução dos Apóstolos. Também vale a pena nós, catequistas, lermos e vermos como que foi evoluindo a nossa doutrina, como foi evoluindo o nosso catecismo. Era isso. Só para a gente aproveitar o tempo. Bom dia, bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Elevemos nossos pensamentos a Deus nessa manhã de domingo, agradecidos por mais um amanhecer em sua presença. Agradecer pelo dia de ontem, pelas graças recebidas, pelas dificuldades superadas, pelas vitórias alcançadas. Hoje, em comunhão com toda a nossa igreja, rezemos por todos os catequistas, que se dedicam ao serviço do Evangelho, levando aos nossos adultos, jovens, crianças e adolescentes, a palavra que é vida em nossa vida. Neste momento, vamos refletir um pouquinho o refrão meditativo. Cada manhã, o Senhor desperta ao meu ouvido, para eu ouvir, como discípulo, ouvir, prestar atenção, como discípulo, cada manhã. Cada manhã, o Senhor desperta ao meu ouvido, para eu ouvir, como discípulo, ouvir, prestar atenção, como discípulo, cada manhã. Cada manhã, o Senhor desperta ao meu ouvido, para eu ouvir, como discípulo, ouvir, prestar atenção, como discípulo, cada manhã. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, trazemos para a nossa meditação, nesta manhã, a leitura de Atos 8, 26, 40. O anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai por volta do meio-dia pela estrada que desce de Jerusalém, a Gaza. A estrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunúco, e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar. E voltava. Sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Disse, então, o Espírito a Filipe, adianta-te e aproxima-te da carruagem. Filipe correu e ouviu o que eunúco lia do profeta Isaías. Então perguntou-lhe, entendes o que lê? Como poderei, disse ele, se ninguém me explicar? Convidou, então, Filipe a subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que lia era o seguinte. Como ovelha foi levado ao matadouro, como cordeiro mudo ante aquele que o tosquia. Assim, ele não abria a boca. Na sua humilhação, foi negada a justiça. E a sua geração, quem é que o narrará? Porque a sua vida foi eliminada na terra. Dirigindo-se a Filipe, disse eunúco, Eu te pergunto, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo, então, a boca e partindo desse trecho da escritura, Filipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Prosseguindo pelo caminho, chegaram aonde havia água. Disse, então, eunúco, Eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? E mandou-o parar a carruagem. Desceram ambos a água, Filipe e eunúco. E Filipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e eunúco não mais o viu. Mas, prosseguiu na sua jornada com alegria. Quanto a Filipe, encontrou-se em Azote, que, passando adiante, anunciava a boa nova em todas as cidades e atravessava até que chegou a Cesareia. Palavra do Senhor. Neste momento, meus irmãos, vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás em céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que tenhamos uma ótima manhã, boa formação para todos nós. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Cida. Linda oração. Momento de sintonização para entrarmos nessa manhã de formação. Muito obrigado. Obrigado, Valver, pela acolhida. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham nessa manhã, dia do catequista. Mais uma vez, quero aqui reiterar as minhas felicitações e meu agradecimento pelo mistério e doação de cada um de vocês. Vamos, então, dar sequência à nossa reflexão iniciada ontem. Então, só para quem não estava aqui ontem se situar na nossa reflexão, nós começamos falando sobre a iniciação, o que é esse termo antropológico das ciências da religião, que é algo que não é exclusivo da Igreja Católica, mas que está presente em todas as culturas e em todas as religiões. Uma vez que a gente entendeu o conceito de iniciação, nós vimos que são cinco as características principais de um itinerário iniciático e que se aplicam perfeitamente na iniciação à vida cristã. Depois de compreender essas cinco características, nós vimos que o Conselho Vaticano II nos pediu uma volta às fontes, lá no século II, século III e século IV, e nós identificamos, então, um itinerário gradativo que pode nos ajudar a compreender a iniciação hoje e a colocar em prática essas cinco características fundamentais da iniciação. E, então, nós vimos que o resultado desse pedido das voltas às fontes foi a publicação do Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, que é um livro litúrgico, mas que traz todo o desenvolvimento do processo catecumenal. Uma vez, então, que nós entendemos o que é esse livro rica, nós vimos também como ele está dividido e aí, brevemente, nós vimos o primeiro capítulo, que é um itinerário celebrativo para o catecumenato de adultos. E uma vez, então, que a gente entendeu esse catecumenato de adultos, nós fizemos essa diferenciação entre itinerário catecumenal e itinerário de inspiração catecumenal. E agora, aqui, vou compartilhar a nossa tela para os nossos slides. E, então, eu dizia que, uma vez que a gente entende o que são esses itinerários de inspiração catecumenal, nós temos diversas possibilidades de fazer iniciação. Então, iniciação para pais e padrinhos que pedem o batismo para os filhos, ou seja, vamos aproveitar que os pais ainda estão buscando a igreja para batizar os filhos, e mais que um curso e o sacramento, vamos oferecer uma catequese batismal que ajude os pais, de fato, a serem inseridos na vida da igreja. E aí, eu falava também que a iniciação nos dá essa possibilidade de catequizar crianças e adolescentes em idade de catequese, aquelas que têm mais de sete anos de idade, que já têm o uso da razão, catecumenas ou catequizando. Lembrando que catecumenos são os não batizados, e os catequizandos, os batizados na infância, mas que não completaram ainda a sua iniciação. Os adultos, cujo rica é o primeiro destinatário, da mesma forma, podemos ter essa catequese mista entre catecumenos e catequizandos, adaptando aquilo que é próprio de cada um, e por que não pensar até no itinerário iniciático ao sacramento do matrimônio, ao invés de dar só apenas o curso de noivos e o matrimônio, mas pensar em algo muito mais amplo que possa inserir esses jovens na vida eclesial. E aí, então, eu encerrava a parte da tarde de ontem apresentando uma proposta de catequese de adultos que eu escrevi, não foi publicada ainda, está na editora, deve sair até novembro, começo de dezembro no máximo, que é o caminho, o subsídio para iniciação com adultos, e apresentei a coleção de manuais do caminho, que é a iniciação de crianças e adolescentes em idade de catequese. E aí eu apresentando, então, essa proposta de catequese para mostrar como é possível tudo aquilo que a gente viu na teoria aplicar na nossa prática. E ao apresentar esses subsídios, eu fui dando as diversas possibilidades que nós já podemos aplicar hoje na nossa catequese. Então, são ideias, são sugestões, são propostas que podem facilmente ser adotadas na nossa prática comunitária. E aí, então, eu apresentava cinco colunas que está estruturado o material, aí eu apresentava a proposta de salas de catequese, pois eu dizia que quando nós refletimos sobre espaço, nós temos o espaço físico, mas nós temos também o espaço existencial, ou seja, a imagem que nós fazemos daquele espaço. E aí nós refletimos que, muitas vezes, nós temos um espaço escolar que não favorece essa iniciação, que não favorece essa catequese. Então, eu apresentava essas duas mesas, mesa da palavra e mesa da partida. E aí, então, eu falei um pouquinho sobre esse itinerário proposto pela coleção, que é pegar tudo aquilo que a gente faz separado, catequese de Eucaristia, de Perseverança e de Crisma, juntar num único itinerário, onde todos os catequistas envolvidos terão ciência de tudo aquilo que vai ser trabalhado. E cujo fim não é apenas o sacramento, mas formar discípulos missionários de Jesus Cristo. O Padre Anderson me dizia que a realidade de vocês é uma realidade de comunidades. E, então, eu dizia que esse material surge numa diocese que também tem essa realidade. E, muitas vezes, comunidade rural, bem do interior, que nem sempre o Padre está presente. Então, todas essas celebrações, entrega da Bíblia, entrega do credo, entrega do Pai Nosso, podem ser feitas pelos ministros leigos, numa celebração da palavra, sem problema nenhum. Apenas o sacramento da Eucaristia e da confirmação que precisa ser dado pelo ministro ordenado. Então, nós conseguimos perfeitamente adotar, aplicar essa coleção na nossa realidade, na realidade de cada comunidade. Então, eu mostrava os livros, os quatro primeiros aqui, o azul, o verde, o roxo e o vermelho, pertencem às quatro primeiras etapas, que estão divididas como essa primeira parte de Eucaristia, e os outros três como Crisma. Mas aí, eu reforçava, dizendo que, apesar de estar dividido em dois blocos, Eucaristia e Crisma, eles não devem ser vistos separados, porque um é continuação do outro. Então, nós vamos ver como um único itinerário. Essa divisão só foi feita porque nós estamos nessa fase de transição. Quando o material for revisto, eles terão uma padronização de capa, e aí, então, não terá mais essa divisão entre Eucaristia e Crisma, apenas iniciação de crianças e adolescentes. E aí, então, eu falava um pouquinho daquilo que nós podemos fazer ao redor da mesa da palavra, uma vez que uma das características da iniciação é educar a ritualidade ao sentido dos ritos, dos símbolos. Então, ao redor da palavra, nós vamos condicionar os nossos catequizandos à oração. E aqui, nós vamos criando essa sensibilidade, né? De acender a vela, de passar um potinho com água denta, de escutar essa palavra, que é feita a partir de uma lexão divina, e assim por diante. E aí, então, eu dava tudo aquilo que nós podemos desenvolver ao redor da palavra. Depois, a mesa da partilha, que é essa mesa comprida, que, assim como a gente senta na mesa para tomar uma refeição, na catequese, a gente senta ao redor dessa mesa para saborear a palavra de Deus, né? Então, nós vamos nos alimentar através dessa palavra. E ao redor dessa mesa, então, nós podemos ter várias atividades, histórias, reconstruir o texto bíblico. No caso dessa foto, os catequizandos estão fazendo uma coroa do advento, né? Então, mais uma vez, reforçando essa catequese litúrgica, mistagógica. E aí, então, eu encerrava aí, e aí, mais algumas fotos, né? De algumas salas, para mostrar que é possível, com jeitinho, adaptar. E aqui nós temos, então, a estrutura dos encontros. porque não basta mudar a organização da catequese, não basta mudar o tempo da catequese, é preciso mudar também a maneira de fazer catequese, superando, então, aquele estilo escolar para uma catequese mais celebrativa, mais vivencial, mais espiritual. Então, só para vocês terem ideia como foi organizado cada encontro, e é importante saber que, desde a primeira etapa, a última, a sétima etapa, a estrutura dos encontros é sempre a mesma. Por quê? Porque uma vez que a gente quer educar os nossos catequizantes a uma ritualidade, não tem sentido a cada encontro eu mudar. Nós vamos mudar o tema, vamos mudar uma dinâmica, mas a estrutura sempre será a mesma. E, com isso, o catequista tem essa, o catequizando tem essa tranquilidade de chegar e saber os passos que vai acontecer naquela catequese. Então, ele vai chegar, vai ter um momento de oração, depois vai ter um momento de escuta da palavra, momento de partilha, de atividade, e depois um momento de oração novamente e de bênção. Então, vai ter lá um tema de encontro, apenas para nos nortear sobre o que será tratado naquele encontro. Palavra inicial são os objetivos que nós queremos com aquele encontro. Isso é importante porque, uma vez que o catequista compreenda qual é o objetivo daquele encontro, ao ler a proposta do encontro, ele pode adaptar a sua realidade. Às vezes, a gente sugere uma música, sugere uma dinâmica, que vai dizer, olha, isso não encaixa aqui na nossa realidade, mas eu tenho tal dinâmica, eu tenho tal texto bíblico que vai vir de encontro aos meus catequizandos, à sua realidade. Então, o importante é a gente preservar o objetivo. Uma vez que a gente compreende o objetivo, nós podemos adequar o encontro, complementar, enriquecer o encontro sem problema nenhum. depois nós temos um outro tópico que é preparar o ambiente. Aqui nós vamos descrever tudo aquilo que é necessário para aquele encontro. Então, a toalha da cor do tempo litúrgico, vela, aquilo que vai ser utilizado numa atividade ou na dinâmica. Aí nós temos sempre uma frase de acolhida, oração inicial, e ali a gente propõe que essa oração seja feita de maneira ritual, com um refrão meditativo. depois vem uma sugestão de leitura do texto bíblico. Como eu dizia, a temática do encontro sempre vai partir do texto bíblico. Então, esse texto bíblico deve ser lido num formato de lexão divina, ler o texto uma vez, duas vezes, três vezes. E depois, dessa escuta bíblica, nós vamos para a mesa da partilha. E lá, então, serão propostas várias atividades, historinhas dinâmicas, levando em conta a pedagogia das idades e também as múltiplas inteligências. Eu dizia, uma vez que nós somos diferentes, nós aprendemos de maneiras diferentes. Então, nós pegamos um pouquinho essa teoria das múltiplas inteligências e colocamos ali atividades que privilegie todo o tipo de aprendizado. Então, aqueles que são mais auditivos, nós vamos trabalhar músicas e etc. Num outro encontro, vamos privilegiar que aqueles são mais visuais. No outro, outros são mais sinestésicos. então, essas atividades bem diversificadas. Por isso, que o catequista aqui, ele vai precisar preparar o encontro com antecedência. Ele nunca vai conseguir chegar, abrir o livro e dar o encontro de catequese, porque pressupõe essa reflexão bíblica, pessoal, primeiramente, o próprio catequista experimentar, rezar esse texto bíblico e preparar o encontro providenciando, então, tudo aquilo que vai ser necessário. Então, sempre vai exigir um cartaz ou uma música, alguma coisa do tipo. E então, nós temos uma conclusão, um gesto concreto, um versículo bíblico, uma mensagem, e aí, depois, somos convidados a voltar à mesa da palavra para a oração final, e ali nós vamos celebrar a vida, os louvores, elevando preces ao Senhor, rezando, e aí, então, o catequista vai impor as mãos e abençoar cada catequizante. Então, essa é a estrutura de todo o encontro. Em alguns encontros, nós vamos ter ainda um tópico que chama material de apoio. Uma vez que nós pensamos esse material a princípio para a diocese de Barretos, que é interior de São Paulo, onde nós temos muitas comunidades rurais, etc., nós pensamos na prática nos catequistas que, às vezes, não têm acesso à internet, não têm acesso a livrarias, etc. Então, nós procuramos, ao máximo, colocar um conteúdo de formação para o catequista. Então, por exemplo, se naquele encontro a gente vai falar sobre o valor da bênção, ou pedir bênção para o pai, para a mãe, o resgate desse abençoar, nós colocamos ali um texto, um artigo que ajude o catequista primeiramente a entender isso, porque nem sempre a gente consegue, no decorrer do encontro, dar uma um conteúdo um pouco mais profundo. Então, quando necessário, quando o conteúdo era um pouco mais extenso, um pouco mais complexo, nós sempre colocamos um artigo para a formação do catequista, para que o catequista tenha segurança em trabalhar aquele tema. Então, a gente recebe muitas mensagens de catequistas que dizem assim, Padre Tiago, quando eu estou preparando os encontros, eu mais aprendo do que ensino. e essa é a nossa intenção, de que nós catequistas primeiramente façamos essa experiência, para depois transmiti-la aos nossos catequizando. E, quando nós criamos o material, nós não tínhamos o livro do catequizando, apenas do catequista, porque nós não queríamos essa dimensão de escola e etc. Então, não queríamos que o catequizando levasse nada para a catequese, apenas a Bíblia a partir da segunda etapa. Só que, como eu disse para vocês, isso que nós escrevemos foi primeiro vivido, vivenciado, experimentado. E só cinco, seis anos depois que nós publicamos. Então, primeiro nós avaliamos, primeiro nós experimentamos e publicamos, de fato, aquilo que deu certo. E, então, quando a gente estava avaliando, já na primeira etapa, os catequistas dizem assim, padre, as crianças não trazem nada para a catequese, não trazem caderno, caneta, apenas a Bíblia a partir da segunda etapa. E a nossa catequese é muito rica, nós temos muitas atividades. Então, por exemplo, a criança vai lá, faz uma ovelhinha, cola o algodãozinho na ovelhinha, aí ele leva essa ovelhinha para casa. E ele faz o que com essa ovelhinha? Ele não tem aonde registrar, aonde guardar isso. Então, nós tivemos esse pedido dos catequistas que tivesse o material de apoio para o catequizando, para ele poder registrar o seu itinerário de fé, o seu itinerário de catequese. E nós já pensávamos também numa maneira de fazer uma catequese familiar, ou seja, de envolver a família na catequese. Então, depois de muito pensar, nós tivemos, então, essa iluminação de fazer um diário. Ora, o que é um diário? Diário é aquilo que a gente registra a nossa vida, a nossa experiência. Antigamente, tinha muito esse costume das jovens de fazer o seu diário. Então, nós pensamos em fazer esse diário que vai ser muito mais do que um livro de atividade do catequizando, mas uma oportunidade que ele possa registrar o seu crescimento, a sua caminhada de fé. Então, por isso que, além do livro do catequista, nós temos o livro do catequizando, que eu não peguei aqui. Deixa eu pegar aqui do lado. Então, além do livro do catequista, nós temos o livro do catequizando, que é um pouquinho menor. Então, aqui no livro do catequista, a gente traz todo o desenvolvimento do encontro, de fato, bem ali explicado. E aí, o livro do catequizando, vocês vão ver que ele é todo colorido, bem jovem, ele vai numa crescente, as ilustrações vão de acordo com cada faixa etária também. Então, por exemplo, primeira e segunda etapa, as ilustrações vão ser preto e branco, para que os catequizandos possam pintar, porque eles, entre oito e nove anos, é próprio dessa idade. Quando já chega ali para os doze, treze, quatorze, nós já temos imagens mais jovens e assim por diante. Então, o diário, qual que é a proposta dele? Ele está dividido em duas partes. A primeira chama Meus Encontros de Catequese, aonde essas atividades propostas não é para serem feitas na sala de catequese, na sala de encontro, mas para serem feitas junto com a família. Então, no encontro de catequese, a gente sempre vai trabalhar o nós, por exemplo, a exemplo de Maria, como nós podemos dar o nosso sim. E quando nós chegamos, então, na atividade do livro, a pergunta é sempre pessoal, né? Então, não tem atividades que o catequese vai dar certo ou reado. Não, são sempre perguntas que levam a uma reflexão pessoal. Então, por exemplo, por que Deus nos deu os mandamentos e qual a importância de cumpri-los? Qual dos dez mandamentos você acha mais importante? Por quê? Então, são sempre perguntas mais de cunho pessoal. Então, nós fizemos uma reflexão na catequese, enquanto igreja, enquanto comunidade, e agora, ao chegar em casa, eu vou ter uma atividade que vai me levar a uma reflexão pessoal de como eu posso viver aquilo, como eu posso colocar isso em prática. e como fazer com que os pais se envolvam. Então, depois eu vou falar ali das famílias, mas a ideia é que nós tenhamos um grupo no WhatsApp com as famílias e sempre no final de cada encontro o catequista vai mandar uma mensagem nesse grupo dizendo, olha, queridos pais, hoje nós trabalhamos tal tema nesse encontro. Então, o catequista vai escrever algumas coisas ou mandar um áudio sobre aquilo que foi tratado e vai orientar os pais como ajudar os filhos a responderem e fazerem essas atividades que estão no diário. Então, no diário nós vamos ter sempre ali o tema que foi trabalhado, quatro, cinco linhas, vamos ter o texto bíblico que foi meditado e depois, então, nós vamos ter ali três, quatro perguntinhas de cunho pessoal. Então, uma vez que o pai senta com a criança para ajudá-la na atividade, automaticamente ele também vai ter que responder isso, uma vez que é de cunho pessoal, a pergunta também vai ser feita para ele. Então, ele vai ter que responder interiormente para ajudar o filho naquilo. E depois, nós temos ali seus pedidos e intenções de oração da semana, logo após essas atividades. Então, descreva motivos, situações e pessoas por quem quer rezar. E ali tem um espaço onde a gente vai estimular os nossos catequizandos a sua oração diária. Depois, a segunda etapa é o meu domingo, que é uma maneira que nós achamos de estimular os nossos catequizandos a participarem da missa. Então, tem muitos lugares que tem aquele boletim que a criança tem que ir carimbar para falar que foi na missa. Nós queríamos superar um pouquinho isso. Então, a ideia era conscientizar os nossos catequizandos de que a missa é uma continuação da nossa catequese, que ao participar da sagrada liturgia, da missa, ao ouvir a palavra, a gente também recebe uma catequese. Então, a gente colocou no final do livro uma atividade direcionada, relacionada ao ano litúrgico. Então, nós perguntamos assim, qual foi a cor litúrgica usada? Então, a criança vai lá e tem que pintar qual foi a cor, se for verde, se for roxa, se for vermelha. Qual foi a primeira leitura? Qual foi a resposta do Salmo? Qual foi a segunda leitura? E ao anotar isso, ele já vai ali, de certa forma, aprendendo quais são os livros litúrgicos, como faz a abreviação, e depois, tem três, quatro linhas para que ele possa colocar uma mensagem que ele tirou da liturgia da palavra e de toda a celebração. Então, como que o catequista vai utilizar o diário? Então, por mais que não é para fazer as atividades na catequese, nós precisamos valorizar aquilo que a criança fez. Então, no final do encontro, nós podemos pegar o diário, ler com eles e dar uma orientação de como fazer essa atividade orientativa, e então eles vão para casa, vão fazer a atividade, e no próximo encontro, nós vamos iniciar naquele momento de recordação da vida, pedindo para que um ou outro, catequizando, partilhe o que escreveu. Então, Joãozinho, você fez a atividade? eu fiz, o que você escreveu? Alguém mais quer falar o que escreveu? Então, a gente valoriza, e ali a gente vai verificando como uma forma de um feedback da compreensão dos nossos catequizandos. E então, esse contato direto com a família vai nos ajudar também a isso. Então, o diário acaba se tornando um material de apoio para a nossa catequese. Então, a gente sempre que possível valorizar. Alguns pais, a princípio, diziam assim, quando a gente falava que tinha que comprar o livro, diziam, nossa, mas é muito caro o livro, 25 reais. E aí, então, de fato, para algumas famílias pode se tornar um pouco caro, mas para a grande maioria, não. E aí, então, uma vez, um pai que tinha acabado de falar que era caro o livro, estava no bar tomando cerveja, né? E na outra vez, quando eu encontrei, eu disse, olha, meu cara, eu vi que tu estava tomando cerveja esses dias, deixa eu te perguntar uma coisa, quanto você paga cada cerveja? Aí ele disse, ah, tá, dez reais. Aí eu digo, olha só, três cervejas que você deixar de tomar, você compra o livro do seu filho, né? Então, nós também precisamos começar a ajudar os nossos pais a refletir que muitas coisas é questão de prioridade. Às vezes, a gente não tem para o livro da criança, mas a gente tem para uma Coca-Cola, para uma cerveja, para outras coisas. Não que não possam, podem sim, devem, né? Mas, uma vez que a gente compreende a importância daquilo, nós vamos ver que um livro de 20, 25 reais, 30 reais, não é caro, uma vez que é um livro colorido, que o filho vai usar durante todo o ano, né? Então, não é um gasto, é um investimento. Então, é importante também a gente conscientizar que nós precisamos investir na nossa fé. aqui, o livro é apresentado, além dos encontros de catequese, inúmeras celebrações. E essas celebrações são divididas em celebrações da palavra, ou seja, não sacramentais, e celebrações sacramentais. As celebrações não sacramentais, são as celebrações da palavra, elas devem ser feitas pelo ministro leigo, que pode ser o próprio catequista, ou o ministro da palavra que a comunidade tenha instituído. Então, essas celebrações da palavra, elas acontecem em substituição ao encontro de catequese. Então, por exemplo, nós celebramos domingo o batismo do Senhor. Na semana seguinte, a gente propõe, ao invés do encontro de catequese, uma celebração da água. Então, essas celebrações da palavra, de certa forma, é uma celebração temática, porque nós queremos, de certa forma, criar a sensibilidade sobre algum elemento com os nossos catequizandos. Então, nós vamos ter uma celebração da água, celebração da luz, celebração do pão, celebração penitencial. Nessa celebração, então, a gente sempre vai destacar algum elemento, criando essa sensibilidade àquilo que constitui a nossa liturgia e a nossa fé. Por exemplo, nessa foto que vocês estão vendo aí, eu estou fazendo a celebração de entrega da Bíblia ao término do primeiro encontro. Então, a gente coloca ali um crucifixo, um cordão no catequizando. Como eu dizia, essa celebração é uma adaptação do rito de admissão proposto pelo Rica e aí entrega o livro da palavra. E aí, nós fizemos uma capa para cada Bíblia, colocamos o nome do catequizando para que, de fato, ele possa sentir que aquele livro é dele, que pertence para que ele possa criar essa intimidade. Nós sugerimos que essas celebrações sejam feitas num dia em que a comunidade costume se reunir. Então, suponhamos, se o meu encontro é terça-feira, seis horas da tarde, às vezes, é um horário e um dia que não favorece a participação da família. Porque nessas celebrações nós queremos e sempre convidamos a família, os padrinhos de batismo, a gente procura promover essa integração. Então, o que a gente sugere? Se nós estamos ali na comunidade, a comunidade costuma se reunir toda quinta-feira, oito horas da noite para rezar o terço ou para fazer alguma outra atividade, uma novena e etc. Então, a gente sugere que o catequista converse com os membros da comunidade e diz, olha, a catequese propõe uma celebração da água. Então, nós queremos fazer essa celebração quinta-feira, oito horas, no lugar do terço. Vocês poderiam, então, deixar de rezar o terço ou rezar o terço um pouquinho mais cedo e a gente fazer essa celebração. E aí, nós vamos envolver a comunidade para que a comunidade ajude, faça a leitura, acolhida, ajude com os cantos. e o porquê que nós sugerimos que aconteça no dia da comunidade. Porque é uma maneira que nós achamos de ir introduzindo a família na vivência, no dia a dia da comunidade e ajudar a comunidade a se interagir, entrosar com aqueles que estão sendo iniciados na fé. Então, nós vamos celebrar a comunidade a se interagir e no final nós vamos dizer assim, olha, comunidade, esses são os pais que estão aqui introduzindo e iniciando os seus filhos na fé. E olha, pais, esses aqui são os membros da comunidade. Nós nos reunimos hoje para essa celebração, mas toda quinta-feira a comunidade aqui está reunida para rezar o terço, para fazer isso, para fazer uma novena. Então, se a semana que vem vocês quiserem, vocês estão convidados a vir participar conosco. Então, essas celebrações é uma maneira que nós achamos de fazer com que os pais compreendam que a comunidade tem uma vida que vai além das missas, que tem ali atividades. Então, são várias celebrações propostas ao longo do tempo no intuito de aproximar a família e a comunidade. Essas são as celebrações da palavra. As celebrações sacramentais, a princípio, são as celebrações da primeira Eucaristia, do sacramento da reconciliação e da confirmação. Todas as outras entregas podem ser feitas também dentro de uma celebração da palavra. Mas, para valorizar a presença do padre e o próprio padre valorizar a comunidade, esses ritos de passagens que a gente sugere que aconteçam sempre na festa de Cristo Rei, ela pode ser antecipada ou postergada se o padre vai na comunidade a cada 15 dias ou uma vez por mês. Então, essas celebrações podem ser organizadas de tal modo que essa entrega aconteça quando o padre for na comunidade. Mas aí fica a critério de vocês aquilo que for melhor. Vai depender de cada realidade e do tempo que o padre vai se fazer presente ali. Então, celebrações da palavra, não-sacramentais e celebrações sacramentais. Outra coisa importante na iniciação à vida cristã é o nosso planejamento, ou seja, o nosso calendário de atividades. Isso é importantíssimo para a nossa organização. Então, como que nós sugerimos, não sei como vocês fazem aí o calendário de vocês, mas nós sugerimos que vocês, catequistas, peguem o calendário do ano todo, como a catequese começa em novembro, final de novembro, começo de dezembro, então peguem ali o calendário de outubro, talvez, de outubro até dezembro do próximo ano. Então, nós vamos marcar ali quando vai começar a catequese. Então, suponhamos, a minha catequese vai começar na primeira semana do advento. Então, eu vou ver ali quando é o primeiro domingo do advento e se minha catequese for toda terça-feira, seis horas da tarde, então vou marcar ali primeira semana do advento, terça-feira, primeiro encontro. E aí, então, eu vou pegar, posso pegar uma caneta marca-texto e eu vou lá no calendário e vou grifando todas as terças-feiras do ano todo. E aí, a hora que eu estou grifando, eu vou vendo onde é feriado, aí eu já vou agendar quando é Semana Santa, quando é festa do padroeiro, então vou dando essas datas principais e depois, então, eu conto quantas terças-feiras sobraram. Ah, sobraram 35 terças-feiras. Aí eu vou lá no meu livro, no livro do catequista, e aí o livro diz que eu tenho 32 encontros para fazer. Então, se eu tenho 32 e eu tenho 35, eu tenho três encontros, três semanas aí sobrando. Então, a lápis, eu começo elencar. Então, aqui nessa primeira eu vou dar o primeiro encontro, aqui nessa eu vou dar o segundo, aqui eu vou dar o terceiro, aqui eu vou dar o quarto. Aqui é Semana Santa, então eu escrevo ali, participar das atividades da Semana Santa. Para eu já me programar que aquela semana não tem catequese, a catequese vai ser participar das atividades da Semana Santa. Aí na semana seguinte, o sexto, o sétimo, o oitavo, e aí a gente vai elencando no calendário cada encontro. Então, se o Supremo chegou, Corpus Christi, então naquela semana eu talvez não preciso ter catequese. A minha catequese pode ser participar das atividades da Semana Santa, onde se a comunidade tem costume de enfeitar a rua, então eu não tenho catequese na terça-feira, a minha catequese vai ser vim na quinta-feira de manhã para enfeitar a rua, aí a gente chama os pais, convida a comunidade, envolve eles nessas atividades da comunidade. Então, isso fica como atividade da catequese. Então, a gente vai elencando. A Supremo chegou na claresma, eu tenho três encontros sobrando, então o livro não vai tratar do tema da campanha da fraternidade porque muda todo ano. Então, eu posso, talvez ali na primeira semana da quaresma, suspender o encontro do livro e colocar ali um tema e fazer um encontro sobre a campanha da fraternidade. Ou chegou na semana da festa da padroeira, eu posso ali fazer um encontro falando sobre o padroeiro, sobre a história da comunidade, ou envolver os meus catequizanos numa atividade, participar da novena, do trido e assim por diante. Qual que é a ideia? A ideia é que, no final, eu tenha o calendário todo preenchido com todas as atividades e aí a ideia é que eu possa perguntar para o catequista e dizer quando vai ser seu vigésimo encontro. Ele vai lá no calendário e vai dizer, pá, meu vigésimo encontro vai ser tal dia, no mês tal. Com isso, a gente consegue se organizar muito mais fácil. E uma vez que todos nós sigamos praticamente o mesmo calendário, se eu tenho uma turma, duas ou três turmas da primeira etapa, duas ou três turmas da segunda etapa na paróquia, o catequista, suponhamos que precisou viajar ou ficou doente, ao invés dele simplesmente cancelar o encontro de catequese, o catequista vizinho pode assumir, dizer, olha fulano, você já preparou o encontro, já está certo, você pode dar catequese no meu lugar? Então, uma vez que a gente tem já isso organizado, a gente pode planejar. Então, se eu vou precisar viajar tal dia, se eu vou viajar tal dia, então eu já posso organizar com outro catequista para que ele possa assumir ali os meus encontros de catequese. com isso, com esse planejamento, não vai, suponhamos, não vai chegar começo de outubro e aí eu já dei todos os meus encontros e o término da catequese está marcado para final de novembro na festa de Cristo Rei. Então, a gente consegue organizar. Com isso, a gente pode marcar os períodos de recesso, como eu dizia, para acontecer na primeira parte do tempo comum e na segunda parte do tempo comum. Enfim, no primeiro momento pode parecer um pouco complicado, mas quando a gente faz pela primeira vez o planejamento, a gente vai ver que isso vai nos ajudar muito na nossa prática pastoral, no nosso dia a dia. Então, é importante que talvez os catequistas da mesma etapa sentem e planejem juntos as atividades. Outra coisa importante é que uma vez que eu tenho o meu calendário, e aí eu marquei lá quando vão ser as inscrições, a gente também preveja ali um tempo de visita às famílias. Então, nós abrimos as inscrições para a catequese, os pais vieram, a gente fez ali a ficha, e aí então a gente diz, olha, depois vou ligar para agendar uma visita. Então, é importante que os catequistas tomem essa iniciativa de ir ao encontro das famílias. Olha, na nossa oração inicial nós vimos a leitura do Felipe que foi ao encontro do Eunuco, ou seja, Deus sempre toma a iniciativa e Deus diz para o Felipe, vai você, não espere o Eunuco vir ao seu encontro. E assim também, às vezes nós esperamos que as famílias venham até nós, e não, nessa igreja em saída é a igreja que toma a iniciativa de ir ao encontro. Então, qual que é a nossa proposta? Sempre no começo de cada etapa, o catequista ligue, marque, agende uma visita com aquela família com a desculpa de levar o calendário, de levar o livro da criança. Então, o que nós sugerimos? Uma vez que você já tem o calendário, você tem as datas principais. Quando vai ser a Semana Santa, quando vai começar a catequese, quando vai ser uma celebração da água, quando vai ser a celebração da luz. Então, essas datas importantes, quando vai ser a festa do paradroeiro, não precisa ser todos os encontros, mas essas datas importantes em que a família pode e deve ser envolvida, a gente faz ali um cartãozinho com essas datas e então a gente vai visitar a família e diz, olha, eu sou o Tiago, vou ser catequista do seu filho, parazer, e aí vocês vão conversar. E nessa conversa, primeiro, você vai conhecer quem é aquela família. Por que isso é importante? Porque muito do comportamento dos nossos catequizandos é reflexo daquilo que ele vive na família. Então, uma vez que a gente conhece a família, sua história, sua estrutura, nós vamos compreender e saber lidar melhor com o nosso catequizando. E nós vamos, então, poder levar ali esse calendário e vamos falar da importância dos pais se programarem para participar daquela atividade. E nós podemos, então, talvez, na inscrição, ao invés de pedir para o pai comprar o livro, pedir ali uma colaboração. Olha, pai, nós vamos utilizar muitos materiais ao longo do ano com o seu filho. Nós estamos pedindo uma colaboração de 20, 30, 50 reais, de acordo com a realidade de cada paróquia. Ou ele dá aquilo que ele puder. E, então, com esse dinheiro da colaboração, a gente vai comprar o livro e você pode levar o livro da criança nesse dia. Então, você deixa o calendário e diz, olha, seu filho vai utilizar esse livro para algumas atividades para serem feitas em casa. Então, você abre o livro, explica, mostra, fala qual vai ser a temática que vai ser trabalhada naquele ano e, de certa forma, então, nós vamos criando um vínculo afetivo com aquela família, criando uma intimidade e, assim, nós vamos poder envolver mais os pais. Como eu dizia ontem, às vezes, a gente conhece quem são os pais no dia da primeira comunhão ou na semana, no mês que a gente está ali fazendo a reunião para definir roupa e não sei o quê, para a celebração dos sacramentos. Não, nós precisamos criar esse vínculo afetivo com as famílias muito antes. E nós temos feito essa experiência aqui e nós temos, assim, nos surpreendido pela resposta das famílias. Então, nós fazemos essa visita sempre no começo do ano e nós marcamos um encontro a cada dois meses com as famílias. nesse encontro, a gente marca uma lexão divina, pega um texto bíblico, reflete, reza esse texto bíblico com essas famílias e depois dá uma grande catequese. Então, a gente pega os temas que vão ser trabalhados nos próximos oito encontros, nos próximos dois meses e a gente dá uma catequese rápida ali com os pais para que eles possam ter pelo menos o básico para poder trabalhar esse conteúdo com os pais. E a gente tem visto que os pais têm vindo e eles saem dizendo padre, olha, eu não sabia disso. Que bom! Estou amando mais a igreja de poder participar desses encontros de formação. E aí, então, o catequista vai vendo também alguns pais que têm essa sensibilidade, esse dom, esse jeito com lidar com criança. Então, o catequista cada vez convida um pai falando, você pode me ajudar na catequese hoje, então vai lá, senta com o pai, prepara um encontro com ele e nós temos hoje já 60% dos nossos catequistas que são pais, que foram envolvidos ao longo da catequese e os filhos já terminaram a catequese e hoje eles são catequistas, assumiram essa missão. Então, é uma maneira concreta de envolver os pais dentro da catequese. Então, todo esse material, nós temos um versículo bíblico do Salmo 78 que nos norteou, que é o Salmo 78, versículos 3 e 4, que diz assim, o que nós ouvimos, o que aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não ocultaremos a nossos filhos, mas vamos contar a geração seguinte, as glórias do Senhor, o seu poder e as obras grandiosas que ele realizou. Então, essa transmissão da fé que nós propomos na coleção O Caminho é realmente isso. Nós recebemos, fizemos uma experiência e não podemos guardar para nós, nós queremos transmitir. Então, é essa alegria de estar com o Senhor que nós transmitimos. Por quê? Porque na Igreja Católica nós não fazemos marketing. O nosso marketing é o nosso testemunho. E por isso, então, que nós reunimos sempre os catequistas, ajudamos os catequistas a ter uma vida de fé, ter uma intimidade com a palavra, para que uma vez que ele experimente esse Cristo, ele possa compartilhar com os demais. Então, eu interrompo aqui os nossos slides, para agora abrir a um momentinho de perguntas. Não sei se a Rosana tem algumas perguntas aí para nós. Então, eu estou à disposição de tirar a dúvida sobre essa proposta e até mesmo, mesmo que talvez lá na frente não vamos adotar os manuais de catequista pateado. Mas eu tenho certeza que aí tem muitos elementos que podem ajudar na prática de catequista de vocês ou podem adotar como um material de apoio. Sempre um material, nunca ele é 100%, nunca consegue atender. Então, um material pode ajudar o outro, complementar o outro.